Trocar cigarros tradicionais por vapor. Será que isso dá certo? O governo britânico está apostando nessa estratégia e vai disponibilizar kits de iniciação ao vapor para os fumantes daquele país. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho na Doc News. Eu sou o doutor Luiz Fernando Correia. Acompanhe o vídeo até o final, dê um like, assine o canal, marque o sininho para saber quando tem vídeo novo chegando no pedaço. Então, gente, vamos lá saber mais sobre esse assunto. O governo britânico anunciou que tem um milhão de kits de iniciação à utilização dos vapors, os chamados dispositivos eletrônicos de dispensação de nicotina, para que sejam oferecidos a fumantes daquele país que queiram trocar um vício pelo outro. Segundo o ministro da saúde britânico, afinal de contas, fumar cigarros tradicionais é um mecanismo que vai levar à morte, com certeza, o usuário. E ele acredita nessa historinha de que o vapor pode ser uma solução para as pessoas pararem de fumar. As grávidas que ainda fumam receberão voucher de auxílio financeiro para tentar parar de fumar, além de utilizar o tal dispositivo eletrônico. Gente, em primeiro lugar, não existe nenhuma evidência científica que apoie esse movimento do governo britânico, do Ministério da Saúde do governo britânico. A ideia de que a utilização do cigarro eletrônico ajuda as pessoas a pararem de fumar nunca foi comprovada. E, além disso, o cigarro eletrônico não é isento de riscos e de trazer problemas para a saúde de quem usa. Isso é tudo uma grande cortina de fumaça, para fazer uma analogia com a utilização do equipamento. A indústria do tabaco planta o tabaco onde você vai tirar a nicotina. Então, a indústria do tabaco não produz cigarros, não produz charutos, elas produzem nicotina. Como está difícil vender cigarro no mundo, com as restrições de propaganda, as restrições a vendas menores, a restrição de exposição nos locais de venda, Bom, apareceu uma solução para continuar vendendo o produto, o tal produto, a nicotina, que foram os tais vapors. Então, muito rapidamente, esse produto que inicialmente foi lançado por pequenas companhias, por startups até, passou a ser comercializado pelas grandes indústrias do tabaco. Então, gente, isso nada mais é do que manutenção da clientela. Afinal de contas, qual o interesse que uma indústria que produz nicotina vai ter de que alguém pare de fumar? Não tem lógica essa história. E tem uma pior ainda. O vapor é a porta de entrada para novos fumantes. Afinal de contas, os jovens acham esquisito, careta, feio, fedorento, usar cigarros normais. Então, apareceu esse negocinho, que parece um pendrive, um negocinho eletrônico, que é uma coisa mais moderninha, que não tem tanto cheiro, sai só uma fumacinha, e os jovens passaram a ser dependentes de nicotina. Afinal de contas, a nicotina é uma substância que gera dependência muito rapidamente. Estatísticas nos Estados Unidos mostram que chega a 70% a frequência da utilização do vaping nos adolescentes nas escolas de nível médio. Isso, gente, vai levar no futuro as gerações terem problemas de saúde que a gente só via acontecer com pessoas acima de 60 anos. Afinal de contas, esses dispositivos eletrônicos, os tais inocentes vapors, entregam uma quantidade de nicotina muito maior do que os cigarros tradicionais. Levam a lesão pulmonar de maneira frequente, porque, ah, mas não tem tanta substância química como tem no cigarro. Pode até ser, mas existem substâncias químicas que lesam as paredes dos pulmões, levam a alterações do funcionamento cardiovascular. Ou seja, gente, não tem nada de inocente nessa história. Não caiam nessa balela. O governo britânico caiu nessa historinha. Agora, você não vai cair, porque você está bem informado aqui na Doc News. Sou o doutor Luiz Fernando Correia e aguardo você no próximo vídeo, gente. Até lá!